com o assunto que mexe com o bolso de todos nós, que é a inflação. Na verdade, deflação, tudo indica que vamos fechar esse mês com inflação negativa, ou seja, na média os preços vão ficar mais baixos. E o dado que eu já trouxe aqui para vocês é da prévia dessa inflação oficial, que é o IPCA 15, deflação de 0,73%. A gente já teve no mês anterior uma deflação, e agora tudo indica que teremos mais um mês de preços na média mais baixos. Porém, como eu também alertei aqui, comida cara, comida persistentemente cara. Se a gente pegar só os índices dos alimentos, a gente não teria uma deflação. E é isso que preocupa no momento em que a gente sabe que a renda está mais baixa no Brasil, o desemprego que começou a cair também ainda está alto. Então, nesse momento, preocupa para quem ganha menos ou está desempregado, botar comida na mesa. Quem está com a gente para a gente entender o porquê dessa persistência, dessa resistência tão grande do preço da inflação da comida, é o professor Jackson Bittencourt, que é coordenador do curso de economia da PUC do Paraná, e que olha muito de perto, olha na lupa mesmo esses dados da inflação da comida, justamente porque pela PUC do Paraná ele pesquisa o IPCA da cesta básica, a inflação só da cesta básica, daquilo que o trabalhador brasileiro mais consome. Boa tarde, professor Jackson, muito obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço, Adriana. Bom, professor, a gente tem uma boa notícia. Num país que estava com inflação de dois dígitos há tanto tempo, tudo indica que teremos um segundo mês de deflação, e é uma boa notícia, e essa inflação precisa continuar assim, bicada para baixo, descendo a ladeira. Agora tem essa questão da comida. Logo que eu comecei a falar de deflação aqui no Entre Nós, já chegou um comentário de um ouvinte, daqui a pouquinho vou olhar o nome dele, quando eu falei de deflação, ele já mandou mensagem, não, mas a comida está pela hora da morte, ninguém está conseguindo colocar a comida na mesa. Ou seja, porque a pessoa está sentindo a inflação muito pesada no bolso, mesmo que o índice mostre uma deflação. Por que, professor, toda essa resistência da inflação da comida? Bom, o que a gente está assistindo, na verdade, agora, no mês de julho e agosto, é uma desinflação. Alguns economistas gostam de usar o termo desinflação no lugar de deflação. Por quê? Porque para você ver um processo de deflação, como você muito bem mencionou, é que outros grupos também baixaram os preços, o que não aconteceu. A gente tem um caso particular com o grupo transporte, por causa da gasolina e do etanol, que sofreram uma redução bem expressiva, por causa do ICMS, os pacotes de bondade que a gente está assistindo agora, antes das eleições, né? Então, assim, é uma redução até, eu diria, artificial. Já a cesta, ou o grupo, se você quiser chamar assim de alimentação e bebidas, continua a subir. Então, o que a gente está assistindo? Uma desinflação. O que quer dizer desinflação? Os preços continuam a subir, mas com menos intensidade. Claro, se agosto, esse IPCA 15, ele é uma prévia, né? Um levantamento preliminar que o IBGE faz para fechar o IPCA realmente lá no começo do mês de setembro. Mas, como você bem mencionou, no mês de agosto, a prévia agora foi menos 0,73 no Brasil. E o acumulado em 12 meses, depois de um ano, Adriana, depois de 12 meses, a gente volta a ter o IPCA 15 em um dígito, 9,6. E ficou, desde setembro do ano passado, acima de 10. Agora, ele perdeu força. Então, é uma espécie de uma desinflação. Os preços ainda continuam a subir, na sua maioria, mas com menos intensidade. A notícia é muito boa, é claro. Agora, o que realmente emprenhou o processo e faz o índice ficar negativo, dando essa impressão de uma deflação, para a gente ter deflação, tem que ver nos próximos metros, como você falou. Ver isso em setembro, outubro, a gente vai enquadrando a inflação no nível esperado, né? Digamos assim, mas no acumulado ela ainda é alta, né? 9,6 no acumulado ainda é alta. Um ouvinte que você mencionou agora, ele falou, olha, eu estou indo no supermercado e eu não estou vendo essa deflação, né? Não vai mesmo, porque no supermercado você vai encontrar o grupo de alimentação e bebidas que continua a subir. Então, por exemplo, no Brasil, alimentação e bebidas só nessa pré-BGE subiu 1,12% e vai continuar a subir. Qual é a tendência desta sexta? A gente tem tido, além do problema com o conflito que vocês mencionaram agora há pouco aí, né? De seis meses de Ucrânia com a Rússia, a gente tem tido muito problema na questão ambiental, muito problema climático acontecendo aqui no Brasil. E o problema climático afeta muito a oferta de alimentos. Os preços, então, vão continuar a se permanecer nesse patamar, subindo, mas com menos intensidade. Ou seja, o senhor está falando, então, de dois fatores que poderiam explicar essa resistência aí da inflação da comida. A guerra e entre safra. Esses problemas climáticos que geraram entre safra de alguns produtos. A gente pode ter esperança, professor, de ver a inflação da comida pelo menos desacelerar, se não tiver deflação de comida, pelo menos desacelerar ainda esse ano? Ou o senhor acredita que não, que a inflação da comida segue o restante do ano alta? Eu vejo que vai ser difícil para esses alimentos reduzirem até o final do ano. Vai ser muito difícil haver uma redução. Por exemplo, eu estou aqui no estado do Paraná, a gente teve problema de safra de soja. Houve uma quebra de safra de soja, inclusive com problemas climáticos. Eu levo isso mais para cima. Se o Paraná tiver problema de soja, pode ter certeza que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também tiveram problemas. São questões climáticas. Então, não há necessariamente uma política que interfira nos preços, como foi feito agora. Por que a inflação fica negativa? Porque se você for olhar a gasolina, etanol e energia elétrica que o ICMS reduziu, ele jogou para baixo o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica, que são componentes que pesam muito. Você teria que fazer alguma coisa parecida com o alimento. Então, por exemplo, vamos tirar imposto de importação de alguns itens, por exemplo, da cesta básica. Já fizemos isso. A questão, Adriana, não é reduzir tributos sobre esses produtos. É eu encontrar esses produtos. Por exemplo, a gente tem problema com algum tomate. Não adianta você tentar importar. Se em outro país não conseguirem importar, nós não conseguimos importar, por mais que reduza alíquotas, tarifas e impostos, os preços vão continuar altos. Então, a gente tem um problema de alimentação e bebida no mundo inteiro. É uma preocupação muito grande, inclusive, nos próximos anos, com todo esse problema climático que a gente está enfrentando. Então, assim, é um desafio para a área agrícola reverter esse processo frente a fatores climáticos. Eu vou passar alguns números aqui, só para que o ouvinte tenha uma ideia do tamanho do impacto realmente desse setor de transportes na deflação. No IPCA 15, separando por grupos, alimentação e bebidas, como disse o professor, aí uma alta de 1,12%. Artigos de residência, alta de 0,08%. Vestuário, subiu 0,76%. Saúde e cuidados pessoais, alta de 0,81%. Despesas pessoais, alta de 0,81%. Educação, alta de 0,61%. E aí, transportes, embutido, combustível, uma queda de 5,24%. Que reflete justamente a queda do custo. Esse é o tamanho do impacto. E em cima disso, então, professor, eu pergunto ao senhor a respeito de uma expressão que o senhor usou e me deixou preocupado. O senhor chegou a falar em deflação artificial. A gente corre o risco de essa deflação, entre aspas, artificial de hoje, não seguir adiante nos próximos meses e no próximo ano? Ou, pior do que isso, causar algum impacto negativo na inflação lá na frente? Olha, corre esse perigo, sim. Eu concordo plenamente com essa sua afirmação. Corre esse perigo, por quê? Por exemplo, existem alguns tributos federais sobre impostos, sobre combustíveis, que eles vão estar sem ser aplicados até o dia 31 de dezembro agora. Mas na virada do ano, isso muda. Esses impostos voltam. Então, essa queda na gasolina, no etanol, ela é para agora. Ela é para a eleição. Ela tem um efeito, na minha opinião, muito mais eleitoreiro do que de realmente colocar o preço para baixo. Então, como esses componentes têm um peso muito grande, pensa que o IPCA tem mais de 300 itens. O IBGE pesquisa mensalmente mais de 300 itens. Então, esses dois itens, gasolina e etanol, por exemplo, têm um peso muito significativo. Então, quando esse produto sobe ou quando ele diminui, ele gera um impacto no índice geral, sem dúvida nenhuma. Então, a preocupação é, após as eleições, que medidas, se é que elas existirão, que medidas serão tomadas para você conseguir manter o preço dos combustíveis estáveis? Porque o que acontece? O preço dos combustíveis, o combustível tem um efeito multiplicador na economia. Sobe diesel, sobe etanol, sobe gasolina, sobe frete, sobe transporte. Então, você vai ver o agricultor repassando esse custo para o preço do alface, do tomate, da batata. É lógico, ele repassa o preço. Então, assim, é um momento que a gente tem. O que pode acontecer na virada do ano? Os tributos voltarem para os combustíveis, e os combustíveis voltarem a subir, ok? Se a guerra entre a Ucrânia e a Rússia acentuar, pode acontecer isso. Acabou de acontecer um atentado lá, e isso acabou assustando muito, né? O temor de uma guerra mais intensa pode acontecer por causa de algum outro motivo, a gente vai ter sérios problemas, né? O Crânio é um grande fornecedor de oleaginosas, é fornecedor de trigo, a Rússia é um grande fornecedor de petróleo. Esses dois países têm uma geopolítica extremamente importante na produção, inclusive, de alimentos, mesmo que seja petróleo. E no caso da Rússia, para transportar alimentos, isso a gente usa muito, em especial, diesel. Então, assim, se esses produtos voltarem a subir na virada do ano, a gente vai ter problema de novo com a inflação. Então, é um desafio para o próximo presidente, ou mesmo que está hoje sendo reeleito, ou o próximo presidente, se houver uma mudança, conseguir trazer essa inção para a meta de inflação. Olha, a meta de inflação esse ano, ela é 3,5. Para o ano que vem, é 3,25. A meta diminui. E mesmo que mude o presidente, vamos supor que um outro candidato ganhe as eleições. Ele não pode mexer na meta de inflação até 2024. Essas metas estão dadas. Não interessa quem ganhe a eleição. Não vai poder mexer nisso por pelo menos dois anos. Então, que política que a gente vai ver o ano que vem? Uma política restritiva, juros elevados ainda, para tentar colocar essa inflação dentro da meta. Esse ano a gente já perdeu. Mas tem muitos economistas dizendo que para o ano que vem também vai ser difícil colocar dentro da meta. Não, qualquer que seja o resultado das urnas, a gente sabe que a previsão para 2023 é um ano de cinto muito apertado. Para o trabalhador, de renda mais baixa, e teto de gasto estourado esse ano, orçamento difícil, e com a inflação ainda persistente. A questão do combustível, professor, só para a gente terminar, a questão do combustível, nesse momento é lei. Foi uma lei aprovada no Congresso que limitou a alíquota do ICMS sobre gasolina, sobre o combustível. Mas eu entendo o que o senhor diz, porque novos governadores serão eleitos, novamente esse assunto vai vir em discussão, porque os governos, claro, reclamam de uma perda, que dependendo da crise econômica, esse dinheiro do ICMS que saiu dos cofres estaduais faz falta. Então, é possível que o assunto seja rediscutido e até a lei alterada. Mas nesse momento tem uma lei que continuaria valendo para o ano que vem esse limite de ICMS no combustível. Mas é um assunto realmente que pode voltar à tona. E para a gente concluir rapidamente, professor, eu queria só citar a questão do diesel, porque a gente viu por muito tempo o preço do diesel subindo, nas últimas semanas vimos uma redução acompanhando o mercado internacional do barril de petróleo, mas ainda assim, o acumulado do diesel esse ano, de janeiro a agosto desse ano, 37,28%. Vamos fazer um cenário esperançoso de que se o diesel o barril se estabilizar nos preços praticados hoje e que não tenha nenhuma outra subida. Leva muito tempo para o diesel ir caindo e chegar a essa redução no frete? E por isso que a gente não sente isso ainda no frete e nos alimentos? Porque é uma esperança, se o diesel cair como a gasolina caiu, como o etanol, a gente poderia ter uma redução de frete e isso impactar alimento. Ou é muito pouco? Não, altera sim. Ele tem impacto indireto, sem dúvida nenhuma, mas não é imediato. Por quê? Porque os produtores vão ter que trazer esse combustível mais barato, verificar se ele vai continuar ainda para isso. E o que vai acontecer? Você pode reajustar os preços por causa disso, sim, de forma positiva para nós consumidores. Mas a questão de alimentos, ela não é exclusivamente com relação a óleo diesel e a transporte, né? Ela tem muito a ver com os fatores climáticos, como eu mencionei. E aí, não tem política que resolva, né? A política que resolve é uma política de inovação tecnológica com viés ambiental, o que nós não temos. Nós não temos no Brasil uma política industrial, uma política de inovação tecnológica, uma pegada mais forte no meio ambiente. Nós não temos isso. A gente vê notícia todo dia exatamente do contrário, né? Devastação da floresta amazônica, desmatamento, nós estamos intensificando aqui no Brasil o problema climático. Esse é um grande problema. Para mim, a próxima pandemia é essa. São os problemas climáticos e vão afetar muito o nível de alimentação no mundo inteiro. Tá certo. Professor Jacques Subtencourt participou com a gente. Ele que é coordenador do curso de economia da PUC do Paraná. Muito obrigada pelas suas informações. Vamos ficar em contato. Assim que sair o IPCA e só da cesta básica que é o que o senhor pesquisa, manda para a gente aqui do Entre Nós. Mando sim, tenho certeza. Briana, muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.